Olá, amiguinhos! Tudo bem? Hoje a Prof. Viviane trouxe uma nova história para vocês. Esta aqui, ó. Pedro vira porco espinho, de Janaína Tuquitaca. Pedro é um menino assim. Ele gosta de dinossauros, gosta de desenhar, de brincar com os amigos. Ele gosta de carinho. Mas, às vezes, de repente, sem aviso de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã derra, o cachorro late e rosna. Perde o carrinho, Pedro vira porco espinho. Se a mãe atrasa na saída da escola porque erra o caminho, Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia, e Pedro quer ficar sozinho, Pedro vira porco espinho. Se é hora de dormir, e Pedro quer pega-pega, ao vez de ficar no ninho, Pedro vira porco espinho. Se o dia está feio, cai maior toró. Bem na hora de ir ao parquinho, Pedro vira porco espinho. Mas, se abre um lindo sol, ganha bolo de chocolate, carinho da vovó, joga futebol com o vizinho. Ah, Pedro desvira porco espinho. Rapidinho, rapidinho. Pedro é assim. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!